O que é que o senhor acha? Claro que sim, e o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Você é um parque de cair de cair. Desculpe, senhor. Nós costumamos a vida de algumas vezes tentando salvar... Eu sei, eu só queria que eu sabia o que estava acontecendo e por que. Sim, quem tem que ser para a nossa família. Eu quero que nós somos riquezas e felizes. É isso uma boa razão para nos nos amar? Eu faço muito bem nessa cidade, muito! Isso é por mim. Como eu disse ontem, quando eu me enviaria Fabiana, eu acho que nós vamos para Miami ou Geneva. Eu acho que nada de bom pode vir em São Paulo agora. Eu espero que você não deixe a nossa cidade, senhor Branco. Escute, nós vamos pegar o cara. Você tem a minha palavra sobre isso. Escute, Sr. Becker, irmão. Sim, esses são momentos difíceis, mas nós já fizemos isso antes. Como quando o pai morreu. O pai teve um atalho forte, visita em um brotel. Sim, foi humilhante e assustante, para certeza. Mas isso é diferente. Essa é a morte. Ela não está morta. Talvez nós ficamos fortes, e vamos voltar em casa logo. Eu posso garantirá-lo, se você fizer o que eu pedi. Talvez. Seja forte, irmão. Para a sua espécie. Eu sei que isso foi difícil para você. Mas as coisas vão melhorar. Para todos nós. Marcelo. Passos! Para o meu helicóptero. Aqui. Claro. Sr. Becker. Senhor. Bom. Até logo, Sr. Branco. Um... May I say... ...it would be best served... ...se contratar profissionais... ...e não esses amadores pés de chinelo. Bom dia, Sr. Becker. Até logo, Sr. Branco. Até logo, Sr. Branco. O homem que eu falo com é o único que vê dinheiro. Não é minha esposa. Eu não sou naiva. Ela não me ama por meu corpo. Bom, apesar de sua boa fortuna, você ainda é um homem adequado. Sou eu? Não sei. Eu tento ser. Mas talvez eu seja um outro rico fã, como os outros amigos. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Sr. Da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Um outro copo de banho quer uma contribuição de pensão. Você acha que um pedaço de fã se sente popular porque está envolvido por flores? Olhe para mim. Eu sou um maluco. O que está acontecendo? Meu Deus! Sim, pode entrar! Senhor, temos um problema. O sistema de segurança foi desativado. Eu não consigo ver isso. Nós temos um homem que entrar no bairro, e o ofício não vai ser fechado. Posso? Claro que pode. Isso não funciona. Tem uma maneira de rebotear o sistema. Se eu puder entrar na sala de serviço, eu deveria conseguir tudo de volta online. É estranho. Você pagou um milhão de dólares, e você expecte a puxar um botão, para poder fazer todos os seus problemas ir embora. Meu Deus! Isso é um maluco. E um pouco de confiança de falsa confiança. Eu estou terminando, Max. Senhor, deixe-nos lidar com isso. Se você ficar em seu bairro, coloque-se dentro. Não responde a porta, se você sabe que é eu. Vamos lá. Eu deveria ser capaz de desativar o sistema, se eu puder entrar para a sala de serviço. O que está acontecendo? Nada a preocupar, tudo está bem. Vamos lá atrás da mesa. Agora, os dois. Ah! 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 M Наш... Ah! 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 Até lá! Sim, está seguro. Vamos lá. Precisa chegar você para a sala de servo. Vamos lá. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu estou calmo. Vamos lá. Os guardados reales foram escutados, pagados ou pagados. Isso nos deixou. Não foi uma pensada fantástica. Vamos lá. Obrigo está esperando. Foi o trabalho que Victor usou no Fabricas Bronco. Vamos lá. Vamos lá. O~! ita, vamos lá! I endeous! a gente pode aqui eu não sei e esse simerato eles podem se revertir a manhã de morro Esse cód vai nos dar para a bordo. Ok. Estou feliz, que a sistema de segurança é o direito de pessoas. Ah! O que é? O que é? Ah, porra! Estássemos? Não há sorte de empenhete. Deve ir mais. O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, 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 não. Max! Agora você trabalhou na segurança do sistema, senhor? Sim. Isso mesmo sozinho hade ninguém. O cara... É sejeitando o saco... É secuado. Ele era segredido, e agora eu precisava fazer o lobby, para completar a construção da construção da construção. Por que isso era o valor. Eu sou uma perfeição de mal, mas não sou eu embezzelante ofissão. É isso que você pode fazer. A garotinha foi morta. A garotinha por um heró, que lutou a pobreza, um solvão secretaria. Ah, értem, a soffert que a kínia, jó, ezt tetszik. Na, vedd föl azt a szart, és használ te fölcsfejt! Az igen, szép kis fejlövés. Oh, hogy basszod szájba! Ajaj! NEM! NEM! Meghaltam! NEM! Igen, meghaltam, nem baj. Ez várható volt, mondjuk. Ssssssss. Honnan adod? Azért, ajánlom is. Basszus! Meghaltam. Nem, még nem. 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 Nem, nem. 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 A kurva életbe. Não, 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 não. E aí? E aí? E aí? Pesszes kocs? Mertem álltam fel? E aí? E aí? Pája? Jó rész? Ah, van benne egy kis kihívás. Mimik az egész játékban az... ... ... ... ... ... ... ... E... ... ... ... ... ... ... E aí, vamos lá. E aí, fã! E aí, a fã, que vai, que você não consegue? Fã! Fã! A M�A KINDA A M�A KINDA A MUNCA A MUNCA A MUNCA A MUNCA ... ... ... ... A curva sela, uíjjj, 쌀jos, ségfei e mandat! Parece que nós tínhamos o pior. O elevador me levou para Rodrigo's office, onde pudemos esperar o resto. Éh... De ez jó volt! Ó, hoppá, basszus! Na most hogyan tovább? Szóval nem várj! Honnan jöttünk, akkor ide megyünk? Jó. Aha. Éh... 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 Senor Branco! Senor Branco! Éh... 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 Se eu sobrevivei isso, seria uma vitória por desigualdade de compreensão. O garoto não conseguiu. F***. Eu tive que fazer esse corpo-lootend-coward pagar. Hoje em dia. Apenas uma arma foi mais do que apenas uma expediência. Sem ninguém iria para o sistema. Póra garota. Não matem aqui. Descubra! Eu sempre amava o Steak, mas não tanto que eu queria ser um. A Bíblosan. Ah de jó. Ez megforajtett volt. Rodrigo, nem, Fabricas Bronco is falling apart, quite literally. Ele tinha bolas em sua arma, ele deveria ter escutado e acabar com a dor. Isso não parecia como um quarto em que Rodrigo fechou milhares de milhares de milhares. Eles olham como um fogo de fogo de fogo de fogo. O último parceiro que tentaram matar a mim pode ter uma ideia. Oh, não. Apenas uma espéta na piscina de um dia de uma semana. Hum. Há, sim. Isso é muito. Não há mais um pouco. Voila! Alguém no frente ficou muito mal. Se ele não morreu antes de chegar a ele, eu poderia ter uma resposta. E aí, por que? Por que Rodrigo Branco? Por que? Por que? Por que você veio para matar Rodrigo Branco? Eu veio para matar você! Porque o que você fez para nós... Você matou tantos de nós! Por que por que esse maldito tem que mentir? Ele estaria morto de choque ou perdido de sangue por meio de uma hora, mesmo se eu não deixei ele lá para cair. Onde está Fabiana? O que? Fabiana Branco, onde ela está? Eu sou um dos sombra, ela está em cima da hill. Então, eu acho que foi na hill, para mim, eu acho, onde a ganga levou a força. Eu tive que tentar descobrir quem estava usando esses malditos paramilitaris para um tipo de fronte para matar Rodrigo. Ah! 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 O lugar, bem, este lugar ia me matar também. Eu consegui ver isso agora. Eu decidi que eu ia morrer sobrem, não derrubo. Pelo menos então eu veria quem me matou. Era hora de recuperar o controle de quem estava para me encontrar. E se eu não derrubar eles, pelo menos minha crise de mid-lifes iria confundir eles para que eles fizeram algo estúpido. Foi a única esperança que eu tinha. Eu sabia que eu não estava pensando direto. Eu estava bebendo e pôpendo painkillos por anos. Eu tinha um sangue como um francês e um sangue como um leite. Então, não era perfeito. Na verdade, não era muito bom. Mas eu tinha que fazer. Eu estava indo para o mesmo caminho. Ou seja, eu estava indo para o mesmo caminho. Até a próxima.